Olá pessoal, eu sou Juliane Diniz e hoje estou aqui para tirar algumas dúvidas de vocês nesse momento que o nosso sistema comercial mudou. Um ponto importante é a conta de água. O imóvel agora passa a ser identificado pelo número do fornecimento, que se encontra no canto superior esquerdo da sua conta. Nesse momento de transição, nós tivemos muita gente entrando em contato conosco e para atendê-los melhor, a central de atendimento telefônica ampliou o seu horário de atendimento, agora das 6 da manhã até a meia-noite. Se você precisar nos ligar, procure os horários de menor fluxo, das 6 às 8 da manhã e das 19 até a meia-noite. Caso necessite também solicitar algum tipo de serviço, entre na agência virtual, agenciavirtual.sabesp.com.br. A Sabesp Digital, na palma da sua mão. Também acompanhe as nossas redes sociais, por lá nós teremos informações e orientações para vocês. Tá ok, pessoal? Até a próxima! Tchau, tchau!